É muita covardia, ela não faz mal pra ninguém, deixa ela viver a vida Ela tem coração, deixa a menina Mas antes de te entregar meu coração, eu preciso saber a sua intenção Se essa fogo de palha, qualquer boca pá, se for por aí a gente pá Para na minha cama, é dizer que não, mais amor e menos drama Para na minha cama, é dizer que me ama, mais amor e menos drama